Oiê! Eu sou Paula Letícia e no vídeo de hoje eu venho trazendo uma super reconstrução para você aí que resolveu o quê? Descolorir o cabelo para mudar, né? E acabou o quê? Detonando os seus fios, como eu. Olha a situação que estava o meu hair. Pois é, mulher, tu viu como é que tava aí a situação dos meus fios, mulher? Que cabelo é aquele? Eu não sei se você tá passando por isso nesse exato momento, mas bate no desespero, né? A gente fala, meu Deus, o que eu fiz com o meu cabelo, mas calma que com a receita que eu vou te ensinar hoje, você vai conseguir recuperar esse teu cabelo aí, ficar o cabelo dos sólhos, tá bom? Mas antes eu preciso te dizer como é que usa, gente. Como é uma reconstrução para cabelos extremamente danificados, você vai usar aí no primeiro mês, tá? No primeiro mês você vai usar uma vez por semana. Depois de você usar uma vez por semana, que vai dar mais ou menos quatro aplicações aí durante o primeiro mês, você vai para o segundo mês e aí você vai usar a cada quinze dias. E depois, meu amor, você pode usar aí só uma vezinha no mês para garantir, principalmente depois que você fizer o retoque ou que você usar o tonalizante, tá? Ou alguma química, aí você pode chegar em casa e fazer essa reconstrução, se você fez no salão. E se você fez em casa, pode fazer em casa mesmo, porque no meu caso é que eu faço em casa mesmo. Agora chega de emulação e vamos ao passo a passo dessa receita maravilhosa! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui do lado você pode também estar assistindo o próximo e aprendendo mais um pouquinho sobre como cuidar dos seus cabelos. Fui, mas eu volto, hein? Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí